As praias capixabas estão literalmente quentes, viu gente? Tiro porrada e só falta bomba agora, tá? Vou te falar. Deixa eu vir aqui na lojinha da nossa Bruna, porque o bicho tá pegando... Na praiana também é treta atrás de treta, né Bruna? Olha, a gente vai mostrar agora... Olha lá! Olha a confusão, olha só o que rolou. Isso aí é piúma, tá? Em piúma, é tanta gente brigando que a gente nem consegue muito bem entender o que tá rolando ali na areia. Dá pra entender? Não dá, é um UFC, tá? Na areia ali de piúma. Eles não tão brincando de se enterrar na areia não, Bruna? Eu sei que tem dois homens atracados ali de um lado. Eita! Ó, duas mulheres atracadas de outro. Eita! São duas lutas ali, ó, acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente tá ali assistindo a cena, filmando, mas poucos tentam apartar a confusão de fato. A gente não conseguiu descobrir qual foi o motivo aí dessa treta generalizada, o que desencadeou esse B.O. todo, mas que foi feio foi. Ah, brincadeira, né, bicho? Tá um calor dos infernos. A turma, todo mundo indo pra praia à noite pra poder dar uma refrescada e de repente... Sentar ali e conversar de boa, né? Ah, pô, tá com a família, né? Às vezes tá de folga, tá de férias e se depara com um porradeiro, uma baixaria doida dessa. Olha lá, Douglas, como é que eles se atracam, ó. Duas mulheres e dois homens. É UFC mesmo. É brincadeira um negócio desse. Ô, saudade. Liga a caixinha de som no Beto Cauê. Liga a caixinha de som no Beto Cauê. Viúma, viúma. Fica nessa... Ué. Liga do alemão no forró. E tome forró. Fica brigando, né, Bruna? Liga a JBL aí no outro, vai curtir a praia. Não, isso não vai ser. You got tome forção... E aí o E aí E aí E aí Obrigado.